Antigo jogador do hóquei empatim em Moçambique e atualmente a residir no Brasil, Herculano dos Santos analtece o trabalho da TV Surdo e promete ser embaixador da iniciativa. Olha, eu estou emocionado, eu não sei o que falar, não tenho palavras. Vocês tiveram uma iniciativa única, ímpar, que eu não conheço em nenhum outro país do mundo, e essa emoção é tão grande que eu quero levar essa vossa ideia para o mundo e, obviamente, tentar arrecadar aquilo que vocês muito precisam, que é recursos. Então, a minha emoção é profunda. Parabéns pelo vosso trabalho. O ex-oquista acredita numa inclusão efetiva no desporto moçambicano? As pessoas com deficiência são vistas como uma minoria. E as maiorias não querem, às vezes, saber de quem sofre. Essa iniciativa de vocês tem que ser reproduzida, tem que ser multiplicada. Ela precisa que o mundo veja que um deficiente físico é um ser humano igual aos outros. Ele é inteligente. Ele produz e pode fazer algo muito importante pela sociedade e pelo seu país. Dos Santos visitou a TV Surdo no âmbito de um trabalho que está a realizar em Maputo, com vista a ajudar clubes da capital moçambicana a melhorarem a qualidade do hockey praticado. Vim a Maputo ver a situação atual do hockey empatismo moçambicano. É uma posição que está ganhando terreno no âmbito mundial, mas ainda falta, necessita de muito apoio. Esta visita vai-me possibilitar ver, in loco, a realidade. Eu vou visitar praticamente todos os clubes e vou-me reunir com os dirigentes do hockey moçambicano para depois tentarmos trazer alternativas, ideias, apoios, ajudas e de forma que possamos trazer cada vez mais jovens para o desporto, nomeadamente para o hockey. Em Moçambique, Herculano dos Santos foi jogador do Clube Ferroviário de Lourenço Marques, atualmente Clube Ferroviário de Maputo.